Começou a campanha de vacinação contra a gripe, recebem dose em grande parte das cidades da região, apenas idosos a partir dos 60 anos, indígenas e trabalhadores da saúde. Mas em Santos e Guarujá, a vacina será dada a todos os grupos de risco a partir já de segunda de hoje. Como já era, se esperar os postos de saúde ficaram cheios durante a manhã. Vamos ver. Na fila, gente que estava em pé desde as 7 horas da manhã. Nesta Policlínica de Santos, muitos idosos não sabiam que a vacinação começaria apenas às 9 e chegaram ao local no horário de abertura do posto. Chegou às 7 horas aqui. Às 7 horas, a vacina começa às 9 e ninguém falou nada. Estão chegando agora aqui. Tinha que ter alguém para organizar melhor essa fila. Ou então, como foi lá na Aparecida, eles iam dando número, podia se misturar, mas cada um estava com o seu número. E foi isso mesmo que os funcionários da Policlínica fizeram. A partir das 9 horas, eles distribuíram senhas. E aí, não demorou muito para a fila começar a andar. Para que as unidades de saúde não fiquem muito tumultuadas, cada grupo de risco vai receber a vacina a partir de uma data específica. Nesta segunda-feira, começam a ser imunizadas as pessoas com 60 anos ou mais, indígenas e também profissionais da saúde. Vão ser três etapas para atender aqui na Baixa da Santista mais de 480 mil moradores. A regra vale para todas as cidades, com exceção de Santos e Guarujá, que resolveram dar a vacina a todos os grupos, já a partir de hoje. Para o nosso serviço e para a população é melhor que as pessoas sejam vacinadas, mas com muita tranquilidade. A gente vai ter a campanha aí até dia 1º de junho. A gente sabe que essa campanha sempre se estende, né, todos os anos. Então não precisa ir correndo no primeiro dia, no segundo. Vamos com tranquilidade, fazer essa campanha com bastante organização, sem estresse, tanto para os profissionais de saúde como para o usuário. Na Baixa da Santista, nenhum caso de gripe foi confirmado neste ano e o número de ocorrências vem diminuindo ao longo do tempo. Em Santos, em 2016, foram 37 casos e 6 mortes, contra 5 casos e 2 óbitos em 2017. São Vicente registrou 24 casos e nenhuma morte em 2016, contra 5 e nenhum óbito também no ano passado. Praia Grande teve 15 casos e uma morte em 2016, contra uma ocorrência que evoluiu para a morte em 2017. Guarujá teve 10 casos em 2016 e nenhum no ano passado. Itanhaém teve 11 casos, com duas mortes em 2016, contra uma morte em 2017. Peruíbe e Mongaguá não tiveram registro de casos. Bertioga não respondeu ao questionamento e Cubatão disse apenas que investiga uma morte neste ano. A vacina protege contra o vírus da gripe e não transmite a doença, como muitos ainda pensam. Entre os idosos, parece que o medo de tomar a dose já é coisa do passado. Tem que tomar mesmo. Aí eu já vou logo no primeiro dia e pronto. Eu já estou acostumado, todo ano eu tomo, não é a primeira vez.